Olá pessoal, Marco Mero do Mundo das Injeções. Pessoal, vou fazer um videozinho hoje aqui falando sobre os pneus de ontem do meu tratorzinho. Um amigo me fez algumas perguntas, eu já respondi para ele, mas aí aproveitei o embalo e resolvi fazer um videozinho. Para ter alguém mais com dúvida, qual os pneus que eu tenho, os ônibus, o que é, a roda. Vou mostrar aqui para vocês, uma explicação aqui, para tirar dúvidas de alguém que queira usar um tratorzinho caseiro. É um pneu original de trator, ele é do trator Agrale, aquele Agrale de 400, ele é roda 15. Eu vou virar aqui para mostrar para vocês direitinho. E o pneu é esse pessoal, o desenho dele, né, que a gente vê, né, tem esse lampuzinho. Ele é um pneu original, é Magion, é do trator Agrale, 400, é original, ele é roda 15 pessoal. Não dá para pegar não, mas ela é Magion, é o que é, queria ver aqui. Onde é que está, acho que está lá para baixo. Vou afastar o trator, vamos ver se ele vai para cima. Aqui, é esse aqui que eu quero mostrar para vocês, vai ver se é, esse lado não deu certo. Acho que vai dar certo. Vamos ver se eu posiciono aqui o celular. Não vai mostrar ainda não, rapaz. É complicado. É a referência dele, para isso que eu estou tentando mostrar, mas... Vamos ver se pega aí, ó. Está aí, ó. O pneu, é o pneu, é o pneu 4, 400, né, 4.0015. É a referência dele. Ele é roda 15. Aí, outra coisa que eu quero falar aqui sobre... Ele é um pneu, pessoal, que ele, acho que quando ele foi feito, ele não foi feito para... Para usar sem câmara. Mas só, pessoal, que a roda sendo boa, ele pega de boa, de sem câmara. É o caso desse meu aqui, ó. Olha o pito lá. Estou usando ele sem câmara. A roda era boa. Pegou de boa. Deve que eu coloquei no tratorzinho. Que... Ele nunca baixou. Está aqui sem câmara. No caso do meu aqui, é a roda do Fusca, né. Minha... Manga de eixo aqui é de Fusca. Mas, qualquer roda 15, ele vai pegar, né. Não importa se seja 4 furos, ou 5, ou o que for. Sendo a roda 15, né. Vai pegar nele. E ele pega sem câmara, pessoal. Tranquilo. Está aqui. A prova é o meu, né. Já faz tempo que eu coloquei ele. Ele nunca baixou. Esse desse lado, estou usando com câmara. Porque a roda era ruim. Essa roda era ruim. Então, ele está com câmara. Inclusive, está até vazando aqui. Se a câmara não presta, ele está até baixo. Mas, está aí. O pneuzinho bacana. Fica muito bonito nos tratorzinhos caseiros aí, ó. Quem acompanha o meu canal, já conhece aí, né. O Tovaco 21. O tratorzinho caseiro. Foi fabricado aqui mesmo, debaixo de Salpene. Está aí. O pneu traseiro que eu estou usando, pessoal. É pneu de trilha, né. Esse pneu, ele é feito para as gaiolas, né. Para gaiola de gaiola cross. Só que ele tem um rastro de trator. É tratorado. Então, vou ter aqui. Esse meu é aro 15 também, pessoal. Mesmo aro do Fusca. Esse pneu aqui, ele é um pneu pequeno. Isso é o 215-70-15. Mas, tem esse pneu, esse mesmo desenho. Tem ele no ar 16. Tem no 15 com a numeração maior, né. Um pneu maior. Tem menor. Também, se a pessoa quiser colocar na frente. Com aquele mesmo rastro ali, tem ele 15 para vender também. Aí, no Mercado Livre, a gente acha. Mercado Livre é Guapore Pneus. Tem também. Eu acho que o mais barato que eu vi com o rastro de trator, 15, é no Guapore Pneus. O que está um pouco salgado deles é o frete. Mas, esse quatro aqui foi comprado no Guapore Pneus. Todos os quatro. Aquele ali é um pneu remoto, né. Pneus é feito. A partir de uma carcaça. Ele é feito a partir de uma carcaça velha, né. Mas, é feito completo. Não é o recapado. É o remoto. Esse aqui não. Esse aqui é um pneu original. Ele é Magion original. Ele é do agrado, quatro e cem. Entendeu? Fica muito bonitinho o trator. Eu aconselho quem faz o tratorzinho. Colocar esse pneu aqui. Trator sendo simples. Agora, quem faz ele quatro por quatro. Aí, coloca a rastro de trator, né. Também querendo colocar. Mesmo sendo simples. Quatro por dois. Se quiser usar o rastro de trator. Também fica bonito. Agora, eu acho que fica mais legal assim, né. Cada cara tem seu gosto. Outro detalhe. Fica uma beleza para dirigir o tratorzinho. Esse lombinho que ele tem aqui. Ajuda a fazer a curva e tudo. E os tratorzinhos deviam ser curtinhos. Ser pequenininhos. E no caso, esse meu. Que é bloqueado. Ele não quer fazer a curva, né. Ele quer empurrar a frente. Então, isso aqui já ajuda a fazer a curva. Mas, mesmo ele sem ser bloqueado. Pelo fato de ser muito curto. Tem um pouco de dificuldade, né. De fazer curva. Faz um pouco. Você vai ligeiro um pouco. Ele não quer fazer, né. Quando você puja. Faz o giro. Fica aí. O videozinho de hoje é esse, pessoal. Só para falar um pouco dos pneus. Especificamente do dia a frente, né. Mostrei o traseiro também. Mas, o videozinho foi para falar do pneu dianteiro. Que eu estou usando o meu tratorzinho. Para os amigos aí. Que tem canal. Que tem tratorzinho caseiro. Ou que não tem canal. Mas, está fazendo um tratorzinho caseiro. Ou tem. Eu, pelo menos. Eu recomendo esse pneuzinho aí. Para a dianteira. Ele é roda 15. Esse meu aqui é do Fusca. Porque a minha armada de eixo é de Fusca. Mas, ele não importa. A furação aqui dos parafusos. Qualquer roda sendo 15. Vai caber esse pneuzinho de boa. Existe quatro furos, né. Para a ponta de eixo normal. De carro pequeno. Aro 15. Entendeu? E, tá aí. Tá aprovado. Que ele pega sem câmera também. A prova é aquele meu do lado de lá. Esse aqui tá com câmera. Porque o ar é ruim. Esse era aquele erro. Mas, aquele era uma roda boa. Tá sem câmera. Desde que eu coloquei ele aí. Quem acompanha o canal sabe. Já faz bastante tempo. Nunca baixou esse pneu. Então, o pneuzinho pega assim. Sem câmera. É um pneuzinho, pessoal. Barato. Esse meu. Na época eu paguei com o freto. Foi R$ 510,00. Com o freto. Ele hoje tá um pouquinho mais caro. Aqui vou olhando. Ele tá um pouquinho a mais. Mas, ainda assim. É um pneu barato. E é pneu original. O tratorzinho fica muito bonitinho. A direção fica uma beleza. E tá aí. Esse pneu tanto tem pra vender no mercado livre. Como tem no Guaporé Pneu. O que eu comprei no Guaporé Pneu. O que eu comprei no Guaporé Pneu. Sempre tem alguma coisinha. Esse dia eu tô meio parado. Não tô tendo muito o que postar. Tô parado entre asas. Também porque tem uma galinha que eu tô mexendo aí. Mas, esse dia eu tô meio parado. Não tô mexendo muito nela. Tem até que dar uma mexida nela. Aí você terminou ela. Isso aí. Fiquem todos com Deus.